O povo é que se sugerir para o governo tem que ralhe o estudo clian, o modo que destaca FFDTL e a linha fronteira. Relaciona o plano governo, a do destaca Valentil, Força Defesa Timor-Leste e a linha fronteira, o povo é que se sugerir para o governo, a do ralhe o estudo clian, onde evita problemas que ele afeta a relação dia entre a nação rua Timor-Leste e a Indonésia e o futuro. O povo é que se sugerir para o governo, a do destaca unidade de patrulhamento fronteira durante o progresso. Háemie do petroceira, mas civil, paz, povo dequeles que ele não tem que Kelsey admirar. O momento na tarde tawa dealwita months de bordo do povo maior que gosta de języ mentioned. É uma civil tem que ter na fronteira também. A fronteira tomou mas que a família irá-lo. Mas que o pai irá-lo. E aí 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 E aí